Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais um vídeo hoje, tá? Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz a cuca sovada, tá? Aqui no nosso canal já tem como é que faz a cuca batida, tá? Que ela parece com... a massa dela parece com a massa do bolo, tá? E esse vídeo de hoje vai ser sobre a cuca sovada, tá bom? Recheada. Então, aqui eu vou estar utilizando o meu fermento de batatinha com farinha de trigo, tá bom? Mas se você quiser, você pode estar utilizando o fermento só de batatinha, tá bom? Vou estar colocando aqui no meu medidor, no meu copo de medidor, 150 ml, tá bom? O meu fermento. 150 ml, tá? Colocando aqui dentro da minha vasilha. Esse fermento, lembrando que ele já está reformado, tá? Eu já reformei ele agorinha. E aí, eu tirei minha parte e agora que eu vou estar utilizando, que é 150 ml, tá certo? Agora aqui eu vou estar colocando açúcar, tá? Meia xícara de açúcar. Um ovo. Uma pitadinha de sal, tá? Meia colher aproximadamente. Meia colherzinha de sobremesa, tá? De... Colherzinha dessas pequenininhas aqui, tá certo? Agora eu vou estar colocando o meu leite, tá? Sempre que eu estou utilizando o leite em pó, tá bom? Coloquei aqui o meu leite agora e vou estar dando uma misturada. Agora eu vou estar colocando aqui duas colheres de banha, tá? Luana, eu não tenho a banha. Posso estar colocando a margarina? Sim. Você pode estar colocando a margarina. Pode estar colocando o óleo, tá? Você vai colocar... Essa banha, ela está em temperatura ambiente, tá certo? Pode colocar a nata também. Fica maravilhoso, tá? Tô dando uma misturadinha aqui. E agora eu vou estar colocando meio suco de uma laranja, tá certo? A banda de uma laranja. O suco dela. Luana, por que você vai estar utilizando a laranja? Porque a laranja, o suco da laranja, serve como melhorador de massa, tá certo? Então, eu vou estar utilizando meio o suco da metade da laranja, tá? E agora eu vou estar colocando a minha farinha de trigo. Até dar ponto da massa. Colocando aqui aos pouquinhos, tá? Hoje aqui está bastante quente, aqui em Brasília. Então, eu tenho quase certeza que vai ser bem rápido o processo de fermentação da nossa massa, tá? Colocando farinha, misturando. Sempre aos poucos, tá? Porque às vezes você coloca muita farinha e aí passa do ponto, né? Então, eu não indico você estar colocando farinha, muita de uma vez. Colocar aos poucos, tá? Colocar aqui mais um pouco de farinha. E vou misturando. Até chegar ao ponto de nós ter que colocar as mãos, tá? Não deixa de estar se inscrevendo no nosso canal, tá certo? E estar deixando o like de vocês, se vocês estão gostando do nosso vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar comentando aí que eu vou estar respondendo todas vocês, tá? Não deixa de estar se inscrevendo porque é muito importante. E também vai ter muitas novidades no nosso canal, tá? Muitas receitas novas. Então, você se inscreve pra você ficar por dentro, tá? Das novidades, tá certo? Eu tô sempre postando aqui no canal receita... Diversas receitas com fermento natural de batatinha, com fermento natural de... Fermento de litro, fermento de batatinha com... Fermento de trigo, tá certo? O levaninho... Então, aqui no nosso canal, eu... Compartilho muitas receitas com vocês, tá? Também tem o nosso grupo lá no Facebook, tá? Se você quiser participar. Eu posto tudo lá também. E agora chegou a hora de colocar as mãos, tá? Essa pulga fica muito gostosa, tá? Muito fácil, muito prática de fazer ela, tá? Com o fermento de batatinha com o fermento de... Fermento de batatinha com o fermento de farinha de trigo, tá? Os dois juntos. Lembrando que... Luana, se eu não tiver esse fermento de batatinha com o trigo, eu posso tá fazendo com o de batatinha? Pode, tá certo? Não tem problema algum. Você pode tá fazendo com o fermento de batatinha, pode tá fazendo com o fermento de litro, tá certo? Vocês vão utilizar o fermento que vocês têm aí. Mas, se você quiser fazer o fermento do zero, eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo, tá? E como você iniciar, como você fazer as reformas, tá? Do fermento de batatinha com farinha de trigo, tá certo? Nossa massa precisa mais um pouco de farinha. Vou brilhar aqui mais um pouquinho de farinha de trigo, tá? Olha só, pessoal. Então, aqui ó, a minha massa já tá no ponto, tá certo? Polvilhei um pouco de farinha de trigo aqui, ó. Tá bom? Por cima dela. E aí vou tá deixando essa massa crescer, tá? Luana, quantas horas essa massa vai crescer? Até drobar de volume, tá? Quando ela drobar de volume, Creio que vai ser aproximadamente ali de duas horas e meia a três horas, tá? Porque aqui em Brasileiro já tá muito quente, tá? Então, eu venho mostrar pra vocês, tá? E falar a hora exata, tá? De crescimento da minha massa, tá certo? Então, pessoal, vamos iniciar aqui, tá? Fazer a farofa da nossa cuca, tá? Aqui eu coloquei meia xícara de açúcar, meia xícara de farinha de trigo, tá certo? E aí vou tá colocando aqui os dois nessa mesma vasilha aqui, tá? E agora vou tá colocando aproximadamente uma colher e meia de margarina, tá certo? Ou manteiga, vai do seu gosto. Vou colocar assim, ó, tá? A quantidade. Se caso precisar colocar mais, tá? Aí vai do seu gosto. Tem gente que gosta da farofinha mais sequinha. Já tem outros que gostam da farofinha mais úmida, né? Eu prefiro ela mais úmida, tá? Porque ela é muito seca. Muito seca eu não gosto. Então, vai muito do seu gosto, tá certo? Misturar aqui até formar a farofinha. Vai cozinhando assim, misturando tudo. E aí vai formando a farofinha, tá? Eu gosto dela mais nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o ponto da farofa. Luana, eu não gosto da farofa muito úmida. Posso colocar mais um pouquinho de farinha de trigo? Pode, tá bom? Posso colocar menos margarina? Pode, tá? Então, olha. E agora eu vou estar levando essa farofinha para a geladeira. Enquanto eu vou estar cilindrando a nossa massa da cuca, tá? Quando ela tiver... Quando a cuca já estiver pronta, né? Já estiver crescida. Aí eu vou pegar a minha farofinha da geladeira e coloco na cuca, tá certo? Olha só. Deixar ela dentro da geladeira agora. E agora eu vou estar dando continuidade na nossa massa, tá? Então, pessoal, dando continuidade aqui, olha só como a nossa massa cresceu, tá? Tá vendo? Como ela cresceu bastante. Olha. Que linda a nossa massa. Ó, bem fermentada. Ela cresceu desse tanto com apenas 150 ml de fermento de batatinha com farinha de trigo, tá certo? Agora vamos pegar essa nossa massa aqui e vamos cilindrar ela, tá? Vamos cilindrar bem essa massa aqui. Vou cortar ela aqui no meio. E aí depois eu vou estar cilindrando... Olha só, como a massa está bem fermentada, tá? Cheia de bolinhas de ar, ó. Agora vamos estar deixando aqui essa metade dessa... Dessa massa e vamos dar... Vamos estar cilindrando aqui essa outra parte, né? Mamãe, turquinha! Vou passar aqui nossa massa agora. Olha só. Então, pessoal, vamos estar aqui cilindrando nossa massa. Tá bom? Tá bom? Eu costumo cilindrar ele de 40, tá? De 35, 40 vezes, tá bom? Mas vai do gosto de cada um. Tem gente que costuma cilindrar 60 vezes, eu acho, muito, tá bom? Mas vai do gosto de cada pessoa, né? Você sentindo que a sua massa já está uma massa... É... Uma massa lisa? Aí você já pode parar que já está... Já está bom, tá? Tá bom, tá? Então, pessoal, já abri aqui minha massa já, ó, já tá bem, tá vendo? Bem esticadinha aqui na mesa. O meu recheio que eu vou tá recheando essa cuca hoje vai ser de chocolate, tá certo? Luana, qual é o recheio? Que jeito foi que você fez esse recheio? Aqui tem 4 colheres de leite em pó, tá? Cml de leite líquido, tá certo? Meia colherzinha de margarina e aproximadamente 120 a 150 gramas de chocolate de barra, tá bom? Olha só como ele foi que ficou, tá vendo? E esse aqui vai ser o recheio. Luana, posso rechear com outra coisa? Pode, tá? Sem problema algum. Agora eu vou tá recheando aqui minha cuca, tá? Vocês tomam só cuidado pra não rechear tanto. É nas laterais, tá? Seis, mais aqui no meio, tá? Pra não chegar ao ponto de escorrer, tá certo? Então, focar aqui no meio, ó, tá? Luana, posso rechear com outro recheio? Eu não tenho chocolate. Pode, tá? Vai do gosto de vocês. Vocês podem criar, é... Fazer do sabor que vocês quiserem, tá? Fruta cristalizada, chocolate, é... Goiabada, Romeu e Julieta, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó, a enrolar, tá certo? Começar aqui a enrolar a nossa cuca. Olha só. Dá uma apertadinha aqui, ó. Tá vendo? Puxa ela mais pra cá, pra trás. Dá uma puxadinha aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui eu sempre falo pra vocês, pra deixar pra baixo, tá? Olha só. Tá vendo? E agora eu vou tá colocando na minha forma, essa cuca, tá? Pessoal, já tô aqui, ó, passando o desenmoldante caseiro, que eu mostrei pra vocês como é que faz, todo passo a passo, tá? Vou tá deixando aí na descrição do vídeo como é que faz esse desenmoldante maravilhoso, tá? Caseiro. Tá bom? E vou tá colocando aqui agora a minha cuca, certo? Tá colocando aqui a nossa cuca. Olha só. Tá? Essa cuca ainda vai crescer bastante, tá? Ela vai passar da vasilha. Então não vai ter problema algum, tá certo? Então, pessoal, agora vamos tá modelando aqui, né? E passando o cilindro, o restante da massa, tá certo? Deixa eu ir larguecer aqui o cilindro. E agora eu vou tá passando a minha massa. Tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Don't let me confuse it, only then you'll be gone Feel like, feel like, feel like that Feel like, feel like, feel like that Feel like that, lay your arms around me and stay with me Feel like that, lay your arms and stay With me, baby Feel like that, lay your arms around me and stay with me Então, pessoal, já abri aqui minha massa, tá? Eu abri ela aqui, ó, cilindrei bastante E aí, eu terminei de abrir ela assim, tá certo? Pra ela ficar bem quadradinha O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tá, abri aqui um retângulo, né? Vou tá colocando o recheio aqui e vou fazer como se fosse um rocambole, tá certo? Vou rechear aqui, ó, como se fosse um rocambole E vou tá colocando ali na minha outra forma, tá? Pra ficar de formas diferentes Ah, lembrando, se você for fazer essa cuca pra vender Você pode tá vendendo a fatia, tá? Dessa forma aqui que eu vou tá mostrando pra vocês Que fica bem legal Vocês podem tá vendendo É... A fatia da cuca, tá? Que fica também É uma ótima ideia E dá pra vocês ganhar É... bastante dinheiro, tá certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou tá enrolando como se fosse um rocambole E aí, vou tá cortando, tá? Você pode tá cortando do tamanho que você quiser Tá certo? Tá certo? E agora eu vou tá fazendo assim, ó Enrolando, tá certo? Tá certo? Enrolando até o final Melei um pouco aqui meus dedos E aí, vai ser que a massa fique E aí você vai Enrolando aqui, tá? Olha só Limpando aqui os dedos Porque senão a massa vai ficar Preta, tá certo? Olha só A ver O que ficou E agora eu vou tá fazendo assim Com a minha massa Com essa parte aqui pra baixo Tá certo? E aí, vou tá cortando aqui Vocês podem tá cortando Do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou tá tirando aqui a pontinha dela Tá? Pra ficar mais Bonita, né? E vou tá cortando aqui De aproximadamente De dois a três dedos Tá certo? De dois a três dedos Tá cortando aqui com a faca E aí o corte sai melhor Terminei de cortar Eu vou tá colocando aqui na minha forma Lembrando que eu mostrei pra vocês Como é que faz esse desenmoldante Tá certo? Vou tá deixando aí na descrição do vídeo Como é que faz esse desenmoldante Como tá bem recheado? Tá vendo? E agora eu vou tá colocando assim, ó Tá? Isso aqui é bem parecido com as facinhas húngara, tá? Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal Como é que faz Seria a posição assim Se fosse uma guia húngara, né? Eu, como vou fazer As cuca Vou tá deixando assim Nessa posição, tá? Deitado Pra aí em cima Nós tá colocando A farofinha da cuca, tá? Vamos tá deixando um pouco de espaço Porque sabemos que Vai crescer ainda Essa nossa massa, né? Então temos que tá dando espaço Pra massa crescer, tá certo? Aqui um espaço generoso aqui, ó Pra nossas cuquinhas pequenas, tá certo? Que elas ainda vão crescer, né? E aí a nossa cuca aqui Grande e recheada Ela já tá começando a crescer já, tá? Eu vou tá deixando ela descansar E aí quando elas crescerem bastante já, tá? De três a quatro horas Até cinco horas Vai depender o seu clima, tá? O clima da sua região E aí eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Antes de assar Eu venho mostrar pra vocês Como foi que ficou as nossas cuca, tá certo? Então, pessoal Olha só como a minha cuca cresceu muito Tá vendo? Ela cresceu Ela tá gigante Tá vendo? E aqui tá Nossas cuca pequenas Que eu falei pra vocês, né? Que nós colocamos aqui Deixamos espaço Olha só como elas estão bem gigantes Aqui, se você quiser vender Você vai tá colocando a farofa aqui por cima, tá? Como nós vamos colocar E aí vocês vão tá Retirando, né? Elas A fatia E vendendo separadamente A fatia, tá certo? E aqui Tá a cuca Grande Recheada Tá? Eu aqui vou tá pincelando Então, pessoal Agora eu vou tá aqui pincelando Em cima da minha cuca, ó Ovo Tá? A gema do ovo Com É... Uma colher de leite, tá? Leite líquido Leite de gado, tá certo? De caixinha E agora eu vou tá É... Colocando A nossa farofinha deliciosa Aqui em cima, tá certo? Da nossa cuca Pra nós levar pra assar Luana Quanto tempo de crescimento Essa cuca Ficou? Gente Essa cuca ficou É... Quatro horas Tá? Quatro horas de crescimento Luana Aqui tá mais frio Será que vai demorar mais? Com certeza vai, tá? Se o local que você mora Se a região que você mora Tiver frio Vai demorar mais um pouco, tá? Mas Tem aí o vídeo De como fazer as técnicas, tá? Eu explico direitinho Como faz as técnicas É... Pra seu pão Crescer rápido, tá certo? No tempo frio Eu vou tá deixando aqui No link da descrição Desse vídeo E como você vai tá Pra você assistir E ver como é Que você vai fazer, tá? Ó aí Pincelamos Agora vamos tá colocando aqui A farofinha Na nossa cuca, tá certo? Vamos colocar aqui, ó Em toda a cuca Essa farofinha Segurar ela aqui, ó Pra mim fica melhor Certo? Você vai colocando assim, ó Pra não sujar tudo Tá certo? 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 Então, pessoal, já coloquei a farofa nessa nossa cuca E agora eu vou estar colocando nessa daqui, ó Tá? Você pode estar colocando assim, ó Sem problema algum, tá certo? Tá vendo? Não tem segredo, tá, gente? Não tem segredo E aqui você vai colocar a farofa toda, ó Tá vendo? Olha só, que delícia E agora eu vou estar levando nossas cuca pra assar, tá? Quando elas estiverem assadas, eu venho mostrar pra vocês, tá certo? Então, pessoal, esse aqui foi o resultado da nossa cuca, ó Tá vendo? Esse aqui nós já estamos saboreando maravilhosa, tá? Olha só como foi que ficou essa cuca Tá vendo? A massa tá se desfazendo Olha só Que delícia Vocês podem estar fazendo essa cuca maravilhosa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo, tá certo? Se inscreva no canal Deixe o joinha de vocês, tá bom? E ative o sininho das notificações Pra você estar recebendo sempre Mais e mais receita, tá? Tirando aqui, ó Uma fatia dessa cuca Ela tá morna ainda, tá? Morna não Ela saiu do furná agora, na verdade Tá tirando aqui uma fatia, olha Pra provar Olha só como foi que ficou nossa cuca Uma delícia Filma aqui dentro Olha só Bora ver se tá boa essa cuca Hum Delicioso